É, não tô ligando faz o que quiser Se me encontrar fingir que não me viu Deixa meu coração vazio Contra amor, né? E a partir de agora eu vou voltar Pros meus amigos pra provar O meu motivo pra mudar Acabou de acabar Eu fui pra balada e armei um piseiro Beijei mais bocas que batom vermelho Mas eu ainda me vejo com você Eu passo o dia inteiro bebendo E quando eu acho que eu tô te esquecendo Eu ainda me vejo com você É, não tô ligando faz o que quiser Se me encontrar fingir que não me viu Deixa meu coração vazio Contra amor, né? E a partir de agora eu vou voltar Pros meus amigos pra provar O meu motivo pra mudar Acabou de acabar Eu fui pra balada e armei um piseiro Beijei mais bocas que batom vermelho Mas eu ainda me vejo com você Eu faço o dia inteiro bebendo E quando eu acho que eu tô te esquecendo Eu ainda me vejo com você É, 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 é É, não tô ligando, faz o que quiser Se me encontra, finge que não me viu Deixa meu coração vazio